Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição 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 e Legendas Pedro Negri Ainda que eu vou ver o que é, eu tenho que ser a filha. Por as coisas que na vida não fica, e eu vou dar aquele ponto. E o que o que você está no ponto é? Eu vou ver! Eu vou ver o que é o que eu tenho, eu não sei de já! Oh, 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 oh! Ah, 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 ah! Eu vou ver o que é o que é, E aí E aí E aí Obrigado.